Pessoal, a continuação do vídeo, aqui onde nós está, o Laguá-Tiquirasconto, Pernambuco, coração do Nordeste. Então, é a feirinha, né? Tá aqui, ó. Nós viemos de cara da feirinha. Aí eu vou mostrar pra vocês essa ruazinha que tem uma estendazinha, um astronauta, e também tem uma galeria, né? Aí eu vou virar a câmera aqui, pra vocês ir acompanhando. Olha lá, a galeria Camaratuba. Aqui é a feirinhazinha, restaurante aqui, ó. Até o final dessa rua vai ter várias barraquinhas como essa, vai dando lembrancinha. Bem bacana aqui pra tirar foto. Então, é você que me acompanha, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, no Instagram, no Instagram. Compartilha com os amigos, dedo no like. Qualquer dúvida é a mesma, pode falar a caricatura aqui, ó. Ele foi lá de tupi. Falei assim mesmo. Olha lá, as lembrancinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês a galeria que tem dentro dela. De vista, você vai ver logo o rei da coxinha, o espetinho, as lojinhas. Vou virar aqui a câmera. Olha lá, a galeria Camaratuba. Bem-vindo, Portigalinha. O espetinho ali, as lojinhas. Rei das coxinhas. Então, ela fica localizada a mais ou menos 700 a 750 metros da Rua das Sombrinhas. Hoje tá fraco, um pouquinho o movimento, né? Mais pegado, mais tarde. Vou virar aqui a câmera. Olha lá, a lojinha doce. Algumas lojas estão fechadas, né? Porque geralmente abre cedo. A essa hora, assim, como já são quase oito horas, o pessoal já largou, fechou, né? Boa noite. Mas é isso aí. Eu vou continuar agora fazendo os vídeos, né? Sobre o centinho mais. Vou lá pro centro mesmo, onde tá o pessoal. Os artistas de rua, o movimento todinho, já jogou. Valeu, pessoal.